E aí, já tá aproveitando o feriadão? E olha que tem muita coisa boa pra rolar em Rio Preto até domingo. Então, bora se ligar nas dicas do Guia do Finde, que está começando! O Cinema Independente está em cartaz no Sesc Rio Preto, que promove a mostra Circuito Indy Sesc. Nesta quinta-feira será exibido o longa chinês A Vida Após a Vida. E o melhor é de graça. De graça também a programação do Arte de Quinta, uma iniciativa da Companhia Sêneca de Rio Preto. Nesta quinta-feira serão realizadas três apresentações teatrais. E entre elas está o solo preâmbulo Carne com Alma Dentro. Essa história é sagrada. Sou Ariel, sou contador, tenho 57 anos. e nós estudamos na mesma classe. O ator Antônio Fagundes volta a Rio Preto neste fim de semana. Ele integra o elenco do espetáculo Baixa Terapia, que terá duas apresentações do Teatro Paulo Moura. Uma neste sábado e a outra no domingo. Eu era repetente! O serviço social São Judas promove em Rio Preto a vigésima quarta edição da sua tradicional Festa das Nações. A programação segue até domingo e entre as atrações musicais está o Duodara. A gente está bem chavosinho. Vem pra cá, vem! Vem mais, vem! Direto da The Week São Paulo para Rio Preto, a DJ Gra Ferreira agita a pista de dança da boate Clube Santa nesta sexta-feira. Imperdível! Banda que mora no coração dos rio pretenses, a Move Over está de volta à cidade. A apresentação será nesta sexta-feira no Pub Vila Dionísio. E o Guia do Finde fica por aqui. Saiba de tudo o que rola no feriadão Rio Pretense no portal do Diário da Região. Fim de que vem eu estou de volta. Até lá!